Agora 8h20, acabou Simone. Acabou o nosso tempo, mas amanhã a gente volta. Então tá, amanhã a Simone vai estar passando, né? Vamos passear na Praça da Alfândega pra falar da Feira do Livro de Porto Alegre. A gente quer a tua companhia nesse passeio, a partir das 6 da manhã, tá? Um ótimo dia. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Parque de Macedo e Telealarme Brasil. Bom dia, Brasil. Oferecimento Cicredi. Abra sua conta. Olá, bom dia. Um dos alvos da Operação Contra Suspeitos de Planejar Ataques Terroristas no Brasil confirmou à polícia que foi recrutado por um grupo ligado ao Hezbollah. A PF prendeu duas pessoas e acionou a Interpol pra procurar mais dois suspeitos. O grupo pretendia atacar alvos judaicos no Brasil. A saída dos brasileiros à faixa de Gaza foi adiada por causa de um novo fechamento da fronteira com o Egito. No campo de batalha, o exército israelense afirmou que os terroristas do Hamas perderam o controle do norte do território palestino. O Senado aprovou a reforma tributária. Agora a proposta vai pra Câmara que vai analisar as mudanças dos senadores. A Black Friday é só no fim do mês, mas os centros de logística já reforçaram as equipes pra dar conta das entregas. Começa com um emprego temporário, vai efetivado, consegue fazer uma faculdade e daí só, só seguir em caminho. No Brasileirão, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0 e embolou ainda mais a disputa pelo título. Na parte de baixo da tabela, o América Mineiro é o primeiro rebaixado. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro, onde a Brasília está começando. Entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza estão cada vez mais intensos. As forças armadas israelenses anunciaram avanços no campo de batalha durante a madrugada. Depois disso, a retirada de civis do norte do território palestino foi retomada agora pela manhã. Vamos até Londres, a Cecília Malan tem todas as informações pra gente sobre a guerra. Bom dia, Cecília.